Bom, vou mostrar aqui aquele que eu acho que é o melhor pointer, né? Então nós estamos com uma apresentação do PowerPoint aqui. Esse aqui é o pointer apresentador que eu mostrei pra vocês. Então, se você abrir ele, ele vai ter o conector USB aqui. Basta conectar no computador. E agora é só clicar aqui pra ligar. Ok? Bom, vamos iniciar a apresentação. E ele funciona como o apresentador normal, né? Então aqui ele vai passando os slides. E se você apertar no centro, você tem o laser pointer. Qual que é o grande diferencial dele? Se você observar aqui, ele está como o passador. Se eu fizer um clique pra cá, agora ele é um mouse. Então ele tem duas teclas aqui, né? Uma pra abrir a última tela aberta e a última pra abrir o menu Windows. Então, a gente usa muito pouco esse aqui. Vai usar mais o mouse aqui mesmo. Então eu vou clicar aqui, ó. Vou abrir a última tela aberta. Tá? E aqui o menu Windows. Certo? Então, se você usar esse ponteiro aqui agora, ó. Ele vai ser o teu mouse. Você coloca o mouse onde quiser. Certo? E daí você pode colocar, então, no teu site ou qualquer coisa assim, ó. E você clicando aqui, ele funciona como um mouse. Certo? Bem fácil de você mexer. Então, eu vou aqui, vou pra área de trabalho, tá? Ó. Se você clicar com o lado direito, ó. É como um clique do lado direito do mouse. E se você clicar com o lado esquerdo ou com o centro, é como um clique do lado esquerdo do mouse. Bem fácil de mexer. É muito prático.